Fala família, tudo bom? Esse vídeo de hoje é um vídeo muito importante pra você pra algum amigo pra algum familiar pra algum conhecido e não, eu não trabalho para o Boston Medical Group nem tô fazendo propaganda pra eles mas sim ajudando você meu amigo ou você amigo que conhece algum amigo ou algum parente que tem e que sofre dessa disfunção que é a micropenia aguda toca pois é meus queridos amigos esse problema é um problema de ordem pública de saúde pública principalmente acometido por pessoas que possuem motos de quatro cilindros existem casos de pessoas que possuem motos tricilíndricas também que são acometidos por essa disfunção e é um caso muito sério principalmente com motos de quatro cilindros eu vou tentar explicar o que que é e quais são os sintomas bom pessoal esse problema de micropenia aguda é um problema muito sério que ocorre no país já há alguns anos e tá cada vez pior né cada vez piorando principalmente e ocorre geralmente em locais onde há uma aglomeração de pessoas que também possuem motocicletas mas também em locais como restaurantes bares boates na frente né onde não dentro da boate mas na frente onde tem um aglomerado de pessoas e geralmente onde tem pessoas do sexo oposto ou do mesmo sexo e pode ser na frente de boates de restaurantes de bares e principalmente de postos de gasolina bares também e essas pessoas que possuem essa disfunção elas não resistem elas não resistem e elas cortam o giro e o que é cortar o giro? cortar o giro galera é quando você alcança o limite da rotação do motor né eu vou mostrar pra vocês não cortar o giro porque eu não vou fazer isso com essa belezinha aqui que eu acho uma maldade corte de giro mas vou mostrar pra vocês como é mais ou menos na teoria né seguinte você tem aqui o RPM é isso aqui aqui o RPM desse scooter é até 10 mil rotações por minuto esse é o limite de rotações por minuto desse motor aqui quando você alcança esse limite existe um sensor uma parte eletrônica da moto que é o CDI tá esse CDI ele controla a ignição do motor enfim várias coisas é o cérebro do motor tá e ele também controla esse corte quando você alcança o máximo de rotações por minuto ou seja nesse caso aqui 10 mil esse CDI aciona entra em ação e ele corta então quando chega aqui ele faz quando o pessoal acelera até o limite e aí ele chega e corta eu tô tentando imitar o som então quando você vai num evento de motocicleta quando você tá num bar e passa uma pessoa com uma moto de 4 cilindros existem casos raros de motos de 3 cilindros que também alguns fazem isso e existem casos também de motos monocilíndricas de baixa cilindrada isso existe em muitos casos não necessariamente eu vou até fazer uma correção aqui e pedir desculpas para os proprietários de motos de 4 cilindros porque realmente pessoas com motos monocilíndricas fazem isso também existem micropênicos em motos de 150 cilindradas 250 cilindradas motos monocilíndricas em geral os micropênicos também possuem esse tipo de motocicleta e o que acontece essa galera eles aceleram até o fim até o talo e aí o CDI entra em ação e ele corta o giro então por isso que é o nome cortar o giro o giro do motor então para evitar que o motor exploda para evitar o motor fundir só que existem pessoas com micropenia aguda que conseguem esse feito explodir o motor e na realidade esse é um dos sintomas as pessoas com micropenia aguda eles não têm controle autocontrole e eles começam a cortar o giro eles querem cortar o giro principalmente quando vem um outro ser humano do sexo oposto mas em muitos casos também do mesmo sexo então eles querem demonstrar poder demonstrar força que eles não têm e principalmente a questão da micropenia aguda então esse é o problema principal então eles querem cortar o giro eles querem exibir o seu poderio inexistente então queridos amigos se você tem um amigo com micropenia aguda se você tem um amigo que tem e sofre desses sintomas que eu falei anteriormente tenha paciência tenha calma seja amigo seja parceiro leve-o a um psiquiatra é muito importante porque não adianta fazer terapia não medicamentosa isso aí é só com remédio mesmo só com psiquiatra eu não posso dizer quais são as medicações eu não posso também dizer qual o tipo de tratamento porque eu não sou médico mas tenho certeza que eu tenho algum inscrito aqui que é psiquiatra médico médico-psiquiatra especializado nesse tipo de disfunção micropênico micropenia aguda micropênico é a pessoa tenho certeza que vai ter algum inscrito meu aqui querido que vai me ajudar e me auxiliar nessa campanha da gente tentar ajudar os micropênicos do Brasil então pessoal eu peço que você se você é um micropênico não tenha vergonha não tenha vergonha procure um médico tá eu entendo você às vezes mas tente se controlar converse com o médico moto de quatro cilindros é vida mas você não precisa cortar o giro não há necessidade de cortar o giro para chamar a atenção de ninguém concorda? então se você meu querido amigo ou minha querida amiga conhece algum micropênico compartilhe esse vídeo faça parte da campanha leve um micropênico para o psiquiatra tá não precisa deixá-lo sem a motocicleta porque senão a situação piora e ele vai começar a fazer os cortes de giro em outros tipos de motocicleta até mesmo carros e aí a situação fica cada vez pior e mais incontrolável até chegar ao ponto dele querer cortar o giro dele mesmo que bobagem ai meu Deus é isso aí pessoal mas esse assunto é muito sério é um assunto verdadeiro as pessoas que possuem motos de quatro cilindros monocilíndricas que gostam de cortar o giro precisam se ligar precisam procurar urgentemente um psiquiatra porque isso não é normal tá bom um beijo para você que é micropênico um beijo para você que não é micropênico e que não gosta dos micropênicos mas entenda entenda-os eles são micropênicos tá bom um beijo para vocês até amanhã e olha que coisa linda que dia maravilhoso que bela segunda-feira de engarrafamento que delícia só uma scooter mesmo para poder amenizar isso um beijo o que é isso Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.